Olá a todos, bem-vindos a bordo. Eu sou a Thais, este é o meu primeiro vlog aqui no canal e no dia de hoje eu vou compartilhar com vocês a partida de futebol do meu marido. Hoje eles vão jogar contra o Socoelhamos, lembrando que eles estão em segundo lugar e o Socoelhamos está em primeiro, certo? E é uma partida importante, amor? Sim, é um clássico. Um clássico? A gente vamo que vamo, vamo pra cima. É isso aí. A gente está chegando aqui já, vamos passar no parquinho para as crianças brincarem um pouco porque a gente está bem adiantado. O horário do jogo é que horas? Que horas é o jogo? Às 5 horas da tarde. Está ventando um pouquinho, está ventando. Hoje está um friozinho aqui na cidade, a gente está agasalhado. Papai, a mamãe fala que nós agasalhamos. Papai, a mamãe fala que nós agasalhamos. Tchau, tchau. 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Música 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 Pessoal, não consegui gravar o vídeo no dia do jogo Porque estava muito escuro e ventava muito Então resolvi gravar esse vídeo com o Jackson Para ele poder explicar melhor E informar para a gente como é que ficou A situação do tio Música Como vocês viram, a gente acabou perdendo de 1 a 0 A derrota não foi boa para a gente Não era o que a gente queria Mas a gente ainda segue vivo na liga, pessoal Agora a gente tem que correr atrás do prejuízo E tentar ganhar todos os jogos que faltam Entre 6 e 7 partidos E a gente conseguir subir de categoria É isso Vai ter outros jogos aqui na minha cidade Se caso vocês gostarem Comentem aí embaixo para me saber E assim eu posso estar gravando sempre Quando tiver uma partida aqui de futebol Que ele estiver jogando Não se esqueçam de se inscrever no meu canal De dar um like De ativar o sininho Para não perder nenhum conteúdo E também não se esqueçam de me seguir no Instagram Arroba Thaís na Espanha E é isso Obrigada por ver esse vídeo Nos vemos no próximo Bem-vindos a bordo Bem-vindos a bordo Não precisa dar oi, pessoal Tá vendo? Oi, gente Não precisa falar Então, pessoal Como vocês Eu não sabia E aí E aí Tchau.